Música O especial Praia Clube 80 vezes Paixão traz os melhores momentos do que foi exibido no mês de junho. Confira! Meu pai e mais 12 amigos adquiriram o terreno anteriormente para poder praticar esporte, porque o esporte deles era natação. Aí tinha uma praia aqui, que eles chamavam de prainha, e tinha uma árvore de óleo e eles usavam para mergulhar da praia. E foi daí em diante que surgiu o Praia Clube, porque a sociedade local resolveu fundar um clube e alugou deles esse terreno que antes estava a prainha. Era um rio simples e que tinha uma praia de cascalho que deu o nome ao praia, ao clube. Era exatamente nesse lugar? Nesse lugar, aqui. Havia um semicírculo aqui de cascalho, aqui nós demos o nome de praia e daí saiu o nome do clube. Música Praia Clube surgiu assim em uma cidade que estava experimentando os primeiros passos de seu crescimento. Era uma cidade de gente muito curiosa, com vontade de aprender, vontade de modernizar a cidade e preocupada com determinados espaços de convivência. Uma região muito bonita, uma beira de rio, muito cheia de árvores, muito limpa, cheia de animais. Tinha uma série de animais que gostam de água, passarada e algumas propriedades rurais por aqui. Música Lá pela década de 30 e 40, lá pela década de 40, Dona Conceição Carneiro pôs o maior e veio nadar aqui. Foi a primeira mulher de verdade que pôs o maior e veio nadar aqui. Foi Dona Conceição Carneiro, da família dos carneiros aí. E depois dela, ficou aberto para quem quisesse. Música Na minha época, tinha um conjunto aqui, um Berlândia, formado com Nicolau Sussibeke. Ele toca violino, ele tinha um conjunto e tinha uns cantores que cantavam com ele. Cantavam muita música bonita, sabe? Essas músicas para dançar mesmo, né? Não tinha pequenos conjuntos, praticamente, como tem hoje. Dois tocando violão, era tudo orquestra mesmo, com 20, 20 e tantas pessoas, sabe? Não existia frieza para gelar a cerveja. Então, tinha um dos diretores aqui que falou com uma pessoa aqui da cidade que mexia com a parte de refrigeração. E o clube comprou uma geladeira, que seria um frigorífico grande, era feita de madeira, foi colocada aí dentro. Mas, para você ter uma ideia, o tamanho, ela resfriava 60 caixas de cerveja de uma vez. Tanto que a cerveja aqui, à medida que ia saindo, ela ia gelando lá dentro, porque era muito funcionário. Então, a cerveja daqui sempre foi gelada. Começou em 1959, em março de 1959. E terminamos em 1963, em 27 de outubro de 1963. Hoje, então, mais ou menos, está fazendo 22 anos já o ginásio. Está aí, o ginásio praiano. Chiquinho, qual é o diâmetro desse ginásio que tem a sua cobertura sem pontos de apoio? O diâmetro do ginásio são 90 metros de diâmetro. Chiquinho era um ditador, certo? Mas, era positivo nesse ponto pelo seguinte, porque você já participou de diretoria, o presidente tem certas coisas que ele precisa ser ditador mesmo, senão não consegue. E o que o Chiquinho conseguiu no Praia, foi o primeiro arranque que deu Praia, foi graças a esse gênio dele, muito trabalhador, e gostava demais do Praia. Porque, de primeiro, naquela época do Chiquinho, o Praia tinha dificuldade financeira, e para fazer, para ganhar dinheiro, não tinha facilidade, como tem hoje, por exemplo, se precisasse levantar dinheiro, de emitir ação. Porque, naquele tempo, ninguém admitia de aumentar a ação, não. Vão dividir o patrimônio, não vão fazer isso, não. Então, naquele tempo, tinha as festas, e as festas eram... Como não tinha salão e nada, o próprio clube construía aqueles galpões de madeira, com folha de coqueiro, e promovia aquelas festas, e aquelas festas é que davam o dinheiro para sustentar essas construções iniciais do Praia. E, para isso, o Chiquinho tinha um pulso bem forte, né? Estamos inseridos numa área privilegiada, e, para isso, a gente tem que fazer por onde, cuidando, né? Passando essa conscientização para todos os colaboradores do clube e para os associados. Então, hoje, a gente tem uma série de atividades voltadas para a preservação do meio ambiente. Olha, nós temos uma máquina aqui, que ela transforma... O orgânico, ela transforma em adubo. Ela tritura o alimento e seca esse alimento, e nos fornece o adubo quase pronto já, para a gente poder misturar com alguns compostos e poder usar na jardinagem do clube. Criou-se uma comissão onde a gente podia ter esse olhar carinhoso para o nosso ambiente aqui do clube, né? A gente via muita depredação e tudo. E qual que era a melhor forma de captar isso? Com as crianças, né? Então, me pôs essa proposta em criar oficinas, né? E, de uma forma lúdica, passar a questão da preservação do meio ambiente. Ah, aprendi muita coisa. Também tem as caprivaras que ficam ali sempre, as tartarugas. E eu gosto disso, os peixes. Um dia, eu vi os peixes ali, as caprivaras, os patos. Eu gostei muito, só que os animais, a gente precisa cuidar deles. A gente não pode matar, fazer alguma coisa assim. A gente precisa deles. Eles também fazem parte da nossa vida. Bom, eu consegui entrar na seletiva olímpica. Eu estou no ciclo olímpico, disputando a vaga com mais três atletas. E eu disputei o Open em Buenos Aires e no Chile esse ano. E o mineiro e o brasileiro regional. A gente está tentando a vaga das Olimpíadas e, quem sabe, conseguir o título do brasileiro esse ano ainda. Praia é o meu clube, né? É por quem eu luto, por quem eu jogo, por quem eu dou a minha raça dentro de quadro. Eu acho que é minha segunda casa. Lembro quando eu era pequenininha, um técnico meu me disse assim, de todas essas meninas aqui, se uma passar, vai ser muito. Eu falei assim, essa uma vai ser eu. Entendeu? Então, tipo assim, era o meu sonho e eu segui em frente, não desisti. Uma das primeiras, assim, as senhoras, que é amiga até hoje, foi a Luna Mar. Que ela estava fazendo a Faculdade de Educação Física. Tinha terminado. E ela, dentro desse esporte da Educação Física, ela também aprendeu a jogar tênis. Então, aí eu e ela, nós jogamos muitas partidas simples e duplas. Principalmente, nós éramos imbatíveis aqui dentro do clube. Com adversários que a maioria eram homens, né? E eles gostavam de jogar contra nós, mas acabavam sempre perdendo. E vi um pessoal na beirada de uma piscina, fui lá saber o que que era. Falei, não, aí é Master de Natação. Falei, então agora é o meu. Esse é o 17º ano que eu nado pelo praia. E eu estou ganhando do praia. Vou fazer 88 em janeiro. Hoje, hoje eu tenho um lema. Que máquina que não trabalha e ferruja, né? Se você não estiver em movimento, está ali, cuidado. A dança, apesar de ter uma característica de exercício físico, essa dança de mães e bebês, o foco principal dela não é o exercício físico, mas o foco é o vínculo, é o amor. É deixar, dar um espaço para fluir esse amor, para inspirar um lugar dentro do coração. É uma atividade ótima, maravilhosa, fantástica. Só tem elogio a fazer, porque é muito bom, é um privilégio estar participando, ter essa oportunidade de participar com ela aqui. É muito bom. Eu posso dizer que a família voltou a fazer natação em cima da questão do Gabriel. Olha, eu comecei aqui no praia aos 6 anos de idade. E eu lembro que eu não gostava muito de nadar, não, no início. Minha mãe me trazia como uma prática de esporte, né? Desde sempre eles incentivaram a gente, muito por causa de segurança, né? Para a gente aprender mesmo a nadar, que a gente crida como uma coisa essencial. Aí a gente veio para o praia e foi crescendo, e aqui a gente sempre teve estrutura para... Sempre teve um apoio, né? Para ir crescendo na natação. Depois veio o Rafael. O Rafael, quando nasceu, ele começou aqui no praia com 6 meses de idade. Então, quer dizer, ele está com 10 anos de idade e está presto a completar 10 anos de clube também. Gosto, gosto muito, porque eu gosto da emoção de pular na água e nadar, fazer o melhor. Foi há 2 anos que eu tive a oportunidade de estar fazendo parte da equipe mais forte do mundo de natação. Eu fui convidado pelo técnico Bob Bowman, que é o head coach da seleção americana, e também o treinador do Michael Phelps. Foi uma experiência incrível, assim. Eu me considero um cara com bastante sorte por ter tido essa oportunidade, e mais sorte ainda por ter um clube como o Praia, que apoiou essa ideia. É motivo de muita satisfação falar que eu sou berlandense, eu sou praiano, e eu posso estar continuando em casa e estar conquistando meus objetivos. Então nós resolvemos, já que nós já tínhamos do lado de cá, do Rio, o G2, o G3, resolvemos fazer o G4 com mais 5 quadras para poder concentrar todas as escolinhas do mesmo espaço, para facilitar a coordenação, para facilitar o acesso dos pais, para facilitar para os próprios alunos, para facilitar para os próprios professores. A importância das escolinhas hoje para o Praia Clube, principalmente na construção do G4, é que a gente possa agregar todos os esportes num local só, os esportes de quadra e também a natação, que é a natação para beber, e possa, assim, fazer um trabalho de base, né, buscando nas escolinhas os futuros atletas para que possam estar defendendo o Praia Clube. O Racho do UGSMAR escolheu a gente. A gente foi convidado para vir aqui e a gente apaixonou pela turma. A turma daqui é diferenciada. E a gente tem um grande amigo aqui, que, na verdade, é o pivô de tudo isso, que é o UGSMAR, ele coordena, organiza e faz com que o futebol se torne muito agradável. Eu tenho sábado aqui, que eu tenho até dia de semana, eu tenho, às vezes, 30 jogadores. Então nós fazemos um sistema de revezamento para que todos participem. Então o meu Racho tem assim, a primeira exibição, que são os craques, né, aqueles que estão ainda na forma. Depois tem o vale a pena ver de novo. Os jogadores já passaram e o Corujão, que é a turma do final, que fica, quando a televisão, quase ninguém está mais assistindo, mas eles estão aqui. Então nós somos, na realidade, uma família que dá gosto de conviver. O Praia Cidadão é um projeto que começou em 2007 e ele surgiu da necessidade que a diretoria do Praia sentiu de dar uma devolutiva para a sociedade. São crianças que têm uma vontade muito grande de aprender. Então a gente, assim, a evolução deles é muito rápida, porque eles vêm com muita vontade, porque não é uma realidade que eles estão acostumados. Então a gente tem que vir, ao mesmo tempo, tem que vir com o coração aberto mesmo para poder receber e tentar passar da melhor maneira possível o que a gente sabe. Porque no começo eu comecei a sentir medo, comecei a sentir vontade de ir embora, só que eu não fui. Então, tive que enfrentar meu medo, né, e fui nadar. Olha, essas crianças chegam aqui, a maioria delas, sem ter nunca vivenciado uma prática esportiva regular, que é o que a gente costuma oferecer. E onde nós podemos também tentar vislumbrar a possibilidade de uma captação de futuros atletas. Nossa aspiração era sermos contratados, sermos atletas do Praia. E a partir de 2010, fechamos o contrato. E aí os outros anos foram vindo mais atletas e mais conquistas a gente foi alcançando. E hoje o nosso projeto é o melhor projeto do Brasil. Nós somos a melhor equipe paralímpica do Brasil. Eu comecei no paratriato, nem existia ainda as categorias, né. Eu competia com um atleta em perfeitas condições físicas. Então eu levava muitas desvantagens na natação, né. E foi com muita persistência e o paratriato começou a ser um esporte na modalidade paralímpica. Foi reconhecido agora em 2011. E eu estou aí na luta aí a cada dia. Hoje eu sou um dos primeiros do ranking mundial. Eu pratico meus treinos aqui, a natação, a corrida, a musculação. O ciclismo não tem como, eu pratico nas rodovias, né. A minha maior alegria é saber que eu contribuí para que esses meninos hoje pudessem ter a estrutura que a gente tem. Ter toda a estrutura mesmo que o Praia proporciona para a gente. Porque não é só a piscina, não é só o técnico, né. A gente tem muito mais que isso. A gente tem acesso à musculação, pilates, o nosso salário. Então a gente é atleta profissional hoje por causa de uma coisa que começou muito pequena, comigo e com o Alexandre, de 2010 para cá. O Praia Clube foi pioneiro na natação paralímpica. A gente não tem nenhuma equipe que tenha a estrutura que a gente tem. Não, saia daí. Voltamos já. Beleza pra mim é tudo. É um estado de espírito. Aí lá, a Bele, ele que me transformou. Eu adoro vir aqui, porque eu sei que toda vez que eu vier aqui, eu vou me sentir bem. Autoestima. Gratidão. Segurança. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.